E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Análise de Produtos. Hoje vou mostrar para vocês as top 5 ofertas de smartphones da Samsung das linhas A, da Black Friday. Vou deixar o link dos smartphones na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então vamos lá! Top 5º lugar, Samsung Galaxy A14 4G. Esse celular possui um processador com a velocidade de 2 GHz a 2,4 GHz. Além de possuir uma memória RAM de 4 GB, dual-chip, câmera tripla, possui bordas arredondadas e tela infinita, sem botões aparentes ou detalhes que tiram toda a atenção. Com tela PLS LCD de 6,6 polegadas. Nas cores preto, prata e verde lima e a capacidade interna de 64 GB ou 128 GB, escolhidos na hora da compra. Valores a partir de R$ 719. Top 4º lugar, Samsung Galaxy A04s, 64 GB. Câmera tripla, processador octa-core, memória RAM de 4 GB, capacidade interna de 64 GB. Com sensor de impressão digital ou reconhecimento facial. Vida útil da bateria mais longa, nas cores verde, preto e prata. Valor a partir de R$ 739. Top 3º lugar, smartphone Samsung Galaxy A24, capacidade interna de 128 GB, 4 GB de memória RAM, tela infinita, Super AMOLED de 6,5 polegadas, dual-chip. Desbloqueio por impressão digital. Vida útil da bateria mais longa. Três câmeras traseiras e um frontal. Nas cores prata, verde lima e preto. Valor a partir de R$ 949. Top 2º lugar, Samsung Galaxy A34, capacidade interna 128 GB, 5G, tela 6.6 polegadas, dual-chip, 6 GB RAM, câmera tripla traseira e uma frontal. Bateria dura até dois dias, nas cores violeta, prata, preto e verde. Valor a partir de R$ 1.699. Top 1º lugar, smartphone Samsung Galaxy A54, 5G, capacidade interna de 128 GB, 8 GB RAM, tela 6,4 polegadas, AMOLED, câmera tripla traseira e uma frontal. Desbloqueio com impressão digital, vida útil da bateria mais longa. Nas cores violeta, branco, prata e verde. Valor a partir de R$ 1.799. Essas foram as top 5 ofertas de smartphones da Samsung da linha. Os valores dos smartphones podem sofrer alteração dependendo da época que estão assistindo os vídeos. Lembrando que estou deixando o link dos smartphones da Samsung na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas de produtos para vocês. Até a próxima dica!